O Mundo Empresarial apresenta para você agora a tecnologia das impressoras 3D com a Muvitec. Igor e Eduardo começaram em 2008 trabalhando com máquinas de recorte e encontraram na produção de impressoras 3D em insumos um mercado em crescimento. Eu trabalhava com comunicação visual, ele trabalhava com fabricação de equipamento para instrumento musical e ele tinha necessidade de fazer uns recortes de umas chapas e precisou fazer um equipamento. Esse equipamento nada mais é do que um router CNC, uma máquina computadorizada que tem uma fresa e ela vai recortando o material, removendo o material para fazer uma peça. A gente foi aprimorando esses equipamentos e eles começaram a funcionar de uma forma mais correta. Hoje a gente consegue tirar umas peças mais bonitas das nossas máquinas. A Muvitec é a primeira loja virtual no ramo e a primeira a fabricar insumos no Brasil. A empresa atende fabricantes de moldes, ferramentarias, arquitetos e engenheiros. As impressoras 3D da Muvitec garantem mais precisão na resolução dos produtos e por isso também podem ser utilizadas na área da saúde. A gente peça muito serviço para ferramentarias em geral, faz serviço para quem faz engenharia, arquitetura, faz maquetes, até coisas medicinais, algumas coisas a gente consegue fazer também, previsualização de fetos e tudo mais. Tudo mais que envolve alguma prototipagem rápida para você poder fazer um molde depois, a gente acaba pensando no serviço como uma garantia do que o cliente vai ter uma peça muito próxima do que ele vai produzir depois. Com um mercado amplo e promissor, a Muvitec hoje é reconhecida como a empresa mais completa quando se pensa em tecnologias para impressoras 3D e os desafios não param de crescer. E a gente está precisando também das nossas tecnologias aqui na própria empresa, desenvolvendo uma inovação de SLA, DLP, que são tecnologias que sintetizam materiais mais nobres, que conseguem ter uma peça mais apurada, com maior resolução. A Muvitec trabalha com dois tipos de impressoras, a profissional e o kit para estudantes. Sempre em busca de novas tecnologias em um mercado que muda dia a dia, Igor e Eduardo estão sempre buscando novidades. Hoje a empresa atende todo o país, mas a exportação também faz parte dos planos para o futuro. Planos para o futuro para ter equipamentos de outras tecnologias, que hoje atualmente a gente só trabalha com a FDM, e a gente pretende estudar novas tecnologias e colocar isso em prática, quer dizer, ter os equipamentos para vender e prestar serviço também. A ideia do futuro é ter novas tecnologias de aplicação para a área de prototipagem rápida também.